Música Mas você sabe que os dois aqui que são de sul puxam um carrozinho de gaúcho também, né? Posso contar um carrozinho de gaúcho pra eles? Não, sempre que eu vejo gaúcho eu me lembro de um carro. Esse carrozinho é muito antigo e tal, mas é sempre bom lembrar. Vai um casal de gaúcho num carro, lá no sul, na estrada do sul, e ele tá correndo muito, o motorista gaúcho. E um guarda gaúcho para ele, para ele e tal, e chega pra ele e diz assim, sabe quanto estava correndo? O gaúcho diz assim, não, quanto estava? Estava 140. O gaúcho não estava? Estou dizendo que estava? Marquei aqui. Não estava, estava 180. Aí o guarda gaúcho já viu que era a gozação dele. Aí o guarda olhou e não viu o cinto de segurança nos dois, no casalzinho de senhores lá. Falei, o cinto de segurança, cadê? Ele estava atrás, amarrando dois bujões de gás. Estava levando dois bujões de gás, que é proibido, ainda estava sem... Aí o guarda percebeu que ele era gozador, né? Gaúcho gozador. Olhou para a mulher dele e falou, seu marido é sempre assim? Ela falou, só quando bebe, toma um garrafão de pinho. Aí o guarda olhou para ele e falou, muito bonito, hein, gaúcho? Vou ter que tirar a sua carta. Ele falou, agradeço, faz três anos que eu não consigo. Não tinha carta. Viu só? Então, agora todo dia, de segunda a sábado, às oito da manhã, você tem um encontro marcado comigo e com a TV Cultura. Vamos viver e rir juntos, por causa do dia. Bom dia, Brasil! Você tem um encontro marcado comigo e com a TV Cultura. Então, eu vou ter que tirar a sua comprensa em um C. Para você ter Tableau do Brasil e com oismo de sites que por causa do curso, você tem um encontro marcado comigo e com a TV Cultura. Em um encontro marcado comigo e com oismo de seguir num R.